Fala galera, eu sou o Gil Matejano O NININU LIM O ano 2023 acabou, 24 acabou de começar Hoje é uma segunda-feira pra mim Vim aqui trazer as coisas no caminhão Ligar o caminhão, né? O tempo parado aí A guardar minhas lonas, né? Lá também que eu levei pra casa Tá na caminhonete, guardar lá em cima Mas tá cheio de caminhão aí, viu? Tá cheio de caminhão aqui, ó Tem 3 ou 4 ali nessa direção Só que tem mais uns 4 ou 5 aqui retos, cara E é isso aí Guardar as coisas, ajeitar Porque a partir de amanhã, terça-feira Nossa, tô bonito hoje, hein? Uau! It's beautiful, guys So much it's beautiful Uma espinhazinha aqui, mas não dá nada, não A partir de amanhã, terça-feira Chegar a carga Chegando mais um aí, ó Ó, feriado, hein? Há tempo que tava trabalhando, chegando agora no serviço Olha lá, como é que tá lá embaixo, lá? Como é que tá descaminhando lá? Ele já vai meter pra lá também, ó Marrotinho pra correr com esse povo daqui Não vai demorar Olha aí, arruma Bom, aqui é bom de parar a caminhão aqui Nesse local aqui Muito, muito bom Olha, vai dar Ele foi lá, ó Cadê ele? Olha ele lá, ó Ele vai voltar de ré ou ele vai deixar lá, ó Tá com a luz alerta ligada, tá vendo? Ó, tá voltando de ré já, tá vendo? Vai dentro do pará aqui Deve ter vaga aqui, ó Aí, ó Aqui, ó A vaga aí Aquele que tá do lado de lá não é esse do lado de cá Ele volta retinho e para aqui, ó Na frente desse azul aqui Esse aqui Na frente desse, né? Que bom de parar a caminhão, rapaziada Mas eu tô achando que eles vão começar a encher o saco aqui Muito caminhão no pátio, né? Do, do, do Rondipo Antes era pouco Era só eu, mas uns dois Nessa rua aí também pouca gente Mas eu acho que a galera começou a descobrir esse local aqui, né? Deve ter muito caminhoneiro morar por aqui Começou a encher, encher, encher Até ali, beleza Começa a colocar pra lá dessas coisas aí Já é as do Rondipo, né, cara? Aí, aí o bicho vai pegar Mas então é isso aí, pessoal O caminhãozinho chegando aí, ó O vinho tá chegando aí pra deixar o caminhão dele Ajeitando ali Então é isso aí A partir de amanhã Nós estamos prontos Pra pegar a carga Beleza? Isso aí pra trabalhar Nós estamos duas semanas Em casa Agora vamos sair Daqui uns 30 dias Mais ou menos uma volta, né? Beleza? Um abração pra vocês Eu sou o Gilmar Teixano Ó, o Uber chegou aí, ó Vou trabalhar agora Saiu a carga Vou pro caminhão de Uber Minhas coisas tá tudo lá já Sai vazado Você tá doido? Então é isso aí, pessoal, ó Sair agora, né? Hoje é Quarta-feira É uma hora Uma e meia da tarde Sair pra carregar agora Tive que chegar no caminhão Liguei Prazer a conferida Tudo certo Vamos carregar Vamos carregar aqui em São Antônio mesmo Parece que é um ar-condicionado Tem coisa de ar-condicionado aí, viu? Vou carregar agora E se der, nós saímos hoje Se não, nós saímos amanhã Volta pra casa Que eu vou carregar aqui Tá olhando aqui É 15 minutos Daqui de onde eu tô 15 minutinhos Pra carregar Sai doido, beleza? Então espera aí Que vocês acompanhem aí O carregamento aí Desse Parece que é um ar-condicionado Vai sair doido Vai sair doido Vai sair de cavalinha Vai sair de cavalinha Vai paradinha aí Vai Tá indo fora já Beleza? Então é isso aí Eu sou o Gilmar Teixano Tá um frio aqui em São Antônio Rapaz do céu Você tá doido Então tá bom Tamo aí Trabalhar agora Chega de tanta parada Você tá doido Tô agoniado Tô agoniado Tô agoniado Eu quero viajar Eu quero viajar, hein? O U me reclamou O U me reclamou Tá na estrada Tá querendo vir embora Tá em casa Quer ir trabalhar Vai entender Você tá doido, hein? Faz isso aí Esperar uns minutinhos mais aqui Pra nós sair Encher as bolsas de ar Pra nós sair doido Tamo chegando Pra carregar Tamo chegando Quatro minutos Vão carregar logo aí Do lado, hein? Sair por aqui Nel 410 Saltos Construindo aí Tamo construindo aí Eu tava olhando ali No rede de comprimento Parece que é um ar-condicionado mesmo É um ar-condicionado Parece Mas é grandão Mas é gigante Esse fogo que eu tava vendo Na foto ali É gigantesco Olha Já tá abrindo Do outro lado lá Pra passar por cima É muita construção Aqui nesse San Antonio Você é louco, mano É muita construção É muita construção É muita construção Vamos sair aqui Vamos sair aqui Vamos sair aqui Vamos sair aqui Vamos carregar por aqui Por aqui Por aqui Shipping, receiving Será onde que é a entrada disso aqui, moço? Será onde que é a entrada disso aqui, a saída? Olha, entrou o sinal Olha aí, ó Olha o que a gente vai carregar aí, ó Olha aí, pai Para Cê é louco Senta, doido Será que tem lona? Será que tem lona pra nós? É isso, mano Johnson Control É aqui a entrada Fazer o check-in ali Doido, é que ela tá carregada Um desses aí, deve ser Que isso, mano Não é tipo uma cancela de ar-condicionado Não tô vendo nada de ar-condicionado Olha a máquina que carrega aí, ó Deve ser esse aí, ó Dois na fila aí É um desses aí que eu vou levar, ó Tá vendo que não é muito alto? Não é muito alto, hein De boa É de boa Olha, rapaz A trela do cara Tem caixa Olha, de dois eixos, né Tá vendo ali, ó De dois eixos na trela E três no cavalinho Ou seja, no cavalinho Ele pode carregar mais peso Do que aqui atrás Tem uma caixinha aqui no meio Da hora, hein Uau Alguns centímetros depois Essa é a peça Que eu vou levar Eles carregaram o caminhão Hoje cedo Só que o cara não tinha lona Aí descarregou o cara Porque tem que colocar lona Porque vai pra Boston No Massachusetts Lá precisa de lona Aqueles ali Estão saindo sem lona Porque eles vão perto Eles vão pro lado da Flórida Não tá nevando Entendeu? Olha isso aí, ó Carregar agora É essa aqui não, viu, pessoal É aquela ali, ó Ó, ó, ó Ó Ó lá Já vai levantar, já, ó Já vai levantar ela, já Viu? Ele falou pra mim dar a volta aqui Volta lá, volta lá E aí, na hora que aqueles caras saírem Eu vou lá e volto de ré Aqui Ele vai colocar no caminhão Cê tá doido Cê tá doido Tem lona, tem lona, tem lona, tem lona, pessoal Lonado hoje, hein? Tá frio, menino Tá frio, menino Cê tá doido? Rapaz, tô vendo muita peça aqui Aqui, acho bem pra mim Que eu moro aqui Muitas peças Olha ali, ó Pra lá tem muita peça grande Do lado do caminhão tem muita peça Então, deve ter bastante trabalho aqui, né? É isso aí Olha a lambaceira, rapaz Que coisa Pisa na lama Entra no caminhão, hein? Ai, quase cai Então, é isso aí, meus amigos Trabalho finalizado Aí, ó Eu vou lhe pegar a nota agora Rapaz, essa carga deu trabalho pra lonar, viu? Cê tá doido Cê tá doido Agora, vamos embora, né? Vamos embora descer Tá vendo? As duas lonas Uma chegou até aqui, ó E a outra foi até ali, ó Se é a duas lãs de grande, não dá Aí A traseira, como é que ficou? Ali é bem capaz Com o vento, vai começar a fazer assim, ó Achei que ter colocado um band ali, assim, né? Atravessar Mas o cara não quer que pisa na carga Não tem onde subir Não tem escada Não, pinha Eu fui lá dentro Fui brabo lá dentro Ó, se cê não for lá ajudar Eu colocar aquela lãs lá em cima A gente vai embora Eu vou embora, hein? Ô, me recreamam O cara vem dois aqui me ajudar Aí, ó Cê tá doido Carregamos ali, ó Tem mais Três caminhões aí pra carregar Esse aqui tá indo pro Canadá Esse cara aqui Quatro eixos Oito eixos pro caminhão dele Esse aí leva peso Esse aí vai levar peso, menino A minha pessoa que era eu Que ia pro Canadá Ela falou Ah, você que tá indo pro Canadá? Falei, não É isso aí, ó Carrega aí de baixo Não deu pra mostrar muito pra vocês Porque eu tava ocupado Ó, provavelmente Que o cara vai levar isso aí, ó Grandão aí, ó Então tem que ir ali na oficina Pegar os documentos da carga Pra sair doido Eu quero é viajar, hein? Cê tá doido? Agora, meu amigo É viajar Vou mostrar um descarregamento Lá pra vocês Lá vai ser mais fácil Acho que vai ser no guindaste, né? Segunda-feira Vou tentar descarregar lá Olha essas máquinas Guarda peso também, mano Cê é doido? Essa máquina pega peso, viu? Ai, 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 oi Vamos abrir a porta aqui, ó Hello Agora rasgou Meu papel costuma estar aqui, ó Orlando Fort Maier Não sei pra onde vai Ryan, eu tô nessa companhia aqui, ó Tô levando pra essa companhia aqui, ó Será que não é isso aqui, não? Não, isso aqui vai pra Austin Não sei Jacob Um flatbed 48p Ó, isso aqui é pra amanhã Apontamento, 9 da manhã E meu papel não dá aqui, não 85 mil libras, ó Esse aqui é o Deci O que vai pro Canadá 85 mil libras Esse aqui 48p Flatbed Cara, cadê minha nota? Ai, ai, cadê a mulher que tava assim? Hello Hello Ninguém não Tem ninguém não Tem ninguém não Tem questão de mídia por aí afora Eu fico pensando Como é que aquele cara ali Desce aquela parte Que tá em cima do trailer, cara Será que ele pede Os caras da máquina Tirar pra ele? Não tem ninguém aqui Não, eles não tem ninguém Tá off Segurancinha ali Eu tava falando, ó Que ele Que ele tem a metade, né Do trailer dele Tá em cima do trailer Será que ele pede pros caras dele Porque tem muitos Tem gente que não toca não, cara Não, é que tem gente que não toca Não, é que não toca Mas eu acho que na hora que ele pega a carga Deve que ele avisa, né Fala, ó Eu tenho Mas tá em cima Então tem que avisar lá Que eles têm que tirar Se eles tirarem Eu faço o frete Pode ser, né Cê tá doido Hora de viajar A carguinha ficou boa De altura, né 13,4 Na largura aqui Ficou 12 Nem deu 12 de leitão Ficou 11 E alguma coisa Tá bom Bom mesmo Rodade boa Beleza Abração Tamo junto Agora, meu amigo É hora de viajar Só falta o papel aí Pra nós sair nesse portão O portão que eu pensei Que não era pra entrar É ele Eu fui lá embaixo Cheguei lá O cara falou Não, você só encostou o caminhão ali Que ele abre Pra entrar Encostou o caminhão lá pra cá Ele abre Mas você entra É isso aí Alguns centímetros depois Papel aqui agora O cara vai Ó, chegando mais gente Ainda pra carregar Chegando mais um aí Pra descarregar Tá bom Obrigado Posso ir A hora que eu quiser Pronto Aí o cara chegou aí Tá vendo Ele traz os buracos Pra marrar a corrente Tá vendo O pessoal me pergunta Muito sobre as correntes Aqui também tem Marra pra cá Marra daqui pra cá Ou pode marrar pra trás Do jeito que quiser É isso aí É isso aí Tá vendo os buraquinhos ali Puxa pra frente Puxa pra cá Tá vendo O buraquinho O pessoal me pergunta Muito sobre esse negócio De marrar Marrar a corrente Marrar a corrente Tá vendo ali O buraco Lá o buraco Aqui outro buraco Se quiser de colocar outro Tá vendo No meio Não pode colocar nada Você tá doido Agora nós vamos embora Agora meu amigo Agora É hora Agora é hora É hora de viajar Abastecer ali Sem diesel Pesar o caminhão também Sei doido Então é isso aí Então pessoal Um abração Aí nós vemos Nos próximos vídeos Um abraço pra vocês Feliz ano novo 2024 Vamos com tudo Com tudo Um abraço Tamo junto Tá partindo aqui O carinha viu gravando Resolviu gravar também É isso aí então pessoal Tamo junto Então é isso aí né pessoal Acabei de pesar O caminhão ali A gente tá com Olha esse que é um horde A gente tá com 115 mil libras Total né Caminhão e carga Ó o que é um horde Deixa o abastecer Aí Tem que pegar longe Tá com o tanque Bem vazio Vamos levar aí uns Um pouco Os dólares aí Pra encher Diz aqui Tá bem barato 300 já foi Vai mais uns 300 Tá pra encher 600 dólares Saber que eu tava Quatro minutos daqui Da onde eu carreguei Tive que voltar aqui Esqueci uma caixa Tinha uma caixinha Tinha menina Pra pegar também Eu tava ali Abastecendo Me avisar Que uma caixa Voltei O cara não queria Deixa eu entrar de a pé não Falei Não você tem que entrar Com o caminhão Rapaz Eu vou entrar Com o caminhão Aqui você é doido Olha o cara aí Que me deu papel Estamos aqui Procurando na caixa É uma caixinha assim Que vai junto com Então o número Final 10 Final 10 30310 Rapaz Do céu Ainda bem que é pequenininha Que pô Tinha que entrar Com o caminhão Aqui pra pegar 30310 Não Então é isso aí moçada Estamos aqui San Antonio O nosso permiss Saiu Eu peguei aqui do lado Aí ó Agora nós vamos embora Agora é hora de viajar Liguei o caminhão aqui Fazer o zauro A cargona Tá aí A cargona Tá aí Agora é hora de Viajar Meu amigo Graças a Deus Nosso permiss A gente vai pela 10 Descei pro Houston Onde é que o permiss Mandou Você vê No GPS Mandou outra rota O GPS mandou Aqui pro Dallas Texarkana No GPS do caminhão E Tudo certo Tudo certinho Aí ó Feito torto Aqui não tá o Sai não Oversight Lá atrás Tá tampando aquela placa Rapaz Tem que arrumar aquele Oversight amarelo Não pode tampar a placa Lá atrás Tá tampando aquela placa Tem que ajeitar lá Beleza Então é isso aí Espero que você Goste Tenha gostado desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Um pouco de paisagem E o descarregamento Parece que pra descarregar Vai ser com guindaste Lá Tava olhando ali No papel Pra onde eu vou Negócio na companhia De não sei o que lá Guindaste Pode pegar com guindaste Aí né Beleza Um abração pra você Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Deixe nos comentários Pessoal O que você tá achando Aí das cargas É muito complicado Esse tipo de trabalho Cara É permisso Tem que obedecer tudo Tem que obedecer tudo Saída Rota Horário Tudo Porque um erro Vai tudo De água abaixo Ua Já levei uma broca Esse dia aí Porque eu Cargo um horário Que eu rodei Que eu não podia rodar Um pedacinho Cinco milhas Você é louco Me deram uma comida De rabo Você não tem noção Então é isso aí A nossa carguinha Tá aí A gente vai sair agora Com fé em Deus E a gente vai pra Boston Um abraço pra vocês Tamo junto Eu sou o Gilmar Teixano